Por causa de você Dei meu coração Você fingiu me amar Mas agora descobri Tô saindo fora Como uma cicatinha Sarado Vou ficar sarado de você Sarado Sarado Eu não quero mais te ver Depois de chuva afina Uma tarde de verão A sua marizinha como eu Meu coração Você entristeceu Seu mundo de alegria Porque você só quer viver Na boemia Sarado Sarado Eu fiquei sarado de você Sarado Sarado Eu não quero mais te ver É o Conde É o Conde e a Bande da Sobrega Por causa de você Eu andei na contramão Loco apaixonado Loco apaixonado Lhe dei meu coração Você fingiu me amar Mas agora descobri Tô saindo fora Com uma cicatriz Sarado Sarado Vou ficar sarado de você Sarado Sarado Eu não quero mais te ver Você foi chuva Você foi chuva fina Numa tarde de verão A sua marizinha como eu Meu coração Você entristeceu Meu mundo de alegria Porque você só quer viver Na boemia Sarado Sarado Vou ficar sarado de você Sarado Sarado Eu não quero mais te ver Sarado Sarado Eu fiquei sarado de você Sarado Sarado Eu não quero mais te ver É o Conde Avança Sua brega Bré 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 Bré